Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve na região norte para fazer a entrega de quase 470 mil cestas de alimentos no Pará. Uma ação que faz parte do programa Brasil Fraterno. Há 22 anos, dona Roângela sustenta a família por meio da pesca na ilha do Arapiranga, município do estado do Pará. Mas o novo coronavírus mudou drasticamente a renda familiar dela e das demais famílias de pescadores da região. Quando a gente pode, a gente ajuda com pouca coisa, mas nós não temos nem para nós. Tem dia que eu boto a rede para pegar três peixinhos que não dá nem para o almoço. Para levar conforto alimentar, o programa Brasil Fraterno investiu mais de 65 milhões de reais em 468 mil cestas de alimentos em todo o estado do Pará. Serão beneficiados indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. Ela é uma classe importante pelo Brasil. O Brasil, o pescador, ele coloca o pescado na mesa do cidadão. A entrega foi idealizada pela União do Programa Pátria Voluntária e do Ministério da Cidadania, que atua como articulador para buscar investimentos de empresas privadas. O governo federal participa para atenuar o sofrimento da nossa população e para que nós consigamos superar esse período de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro falou da importância do programa para as populações vulneráveis. Ajuda o povo que perdeu o emprego. Nós sabemos da dificuldade para reconquistar esse emprego novamente, para voltar a ter um ganho para aqueles que eram informais.